Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O Que É O Espiritismo? O programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos sobre a doutrina espírita. Trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas voltados às bases da doutrina espírita. E hoje, a gente dando sequência a esse conteúdo do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o nosso tema será o contexto histórico do século XIX na Europa. E o que isso tem a ver com o Espiritismo, já que a gente esclarece? Vamos, então, cumprimentar os nossos companheiros de bancada que nos ajudam a fazer esse programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, meus companheiros e amigos do Divulgar. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, aos nossos internautas. Que Jesus ilumine a vida de cada um de vocês e que vocês nos prestigiem assistindo os nossos vídeos. Meu amigo Raimundo Souza. Olá, pessoal. Pessoal do Divulgar aí, como é que eu fico. É um prazer estar com vocês e também levando as informações do nosso Grupo Divulgar, que a gente não tem só esse programa, a gente tem também o programa Estudando o Livro dos Espíritos. Temos as reflexões reformadoras e nós temos também o Jesus por Emmanuel, que tem três livros já gravados, né? Três livros. E a gente está indo já para o quarto livro. Em breve vocês vão ter aí a estreia desse novo livro. Mas prestigiem o que já está lá, o que já está aí no YouTube, está guardado no YouTube. A disposição de todos, e a gente conta com a colaboração, com o comentário, com o like, tá? E assim a gente vai levando os nossos conhecimentos, aprimorando os nossos conhecimentos da doutrina e buscando aprender um pouco mais com os nossos amigos internautas. E ainda tem também os programetes da Isabela, né? O que diz o Espiritismo. Que esta pessoa pegou falta hoje, vai ter uma nota baixa na média, né? No final daqui dos estudos, mas tudo bem. Semana que no próximo programa ela vai estar conosco. E aproveitando a deixa de Raimundo, vamos agradecer os mais de 2.500 inscritos no nosso canal, que confiam no gente que está com a gente. A gente fica muito feliz e sempre convida para vocês participarem. Mandar suas dúvidas, seu comentário aqui nos vídeos, acompanhar a gente nas redes sociais, que lá a gente sempre coloca os posts falando dos programas. E aí você, como o canal é aberto, você pode maratonar, você pode compartilhar, nos ajudar a espalhar essa mensagem onde se fizer necessário. E para começar direito, você já sabe. Vamos ouvir o momento de reflexão. E já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 61 do livro Pão Nosso. Mensagem dada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem, O Homem com Jesus. Com Jesus, ergue-se o homem. Da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Pronto. Reabastecidos com o momento de reflexão, vamos para a nossa roda de conversa. Solta a vinheta, Tati. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, o contexto histórico no século XIX na Europa. Vocês já se perguntaram quando foi que a Doutrina Espírita surgiu? Segunda metade do século XIX. Por quê? Por que não foi antes? Por que não foi depois? Por que foi nesse período? E o que estava acontecendo no mundo? Isso influencia? Foi assim? Caiu do céu? Ou foi planejado? Pois é. O convite da Doutrina Espírita é sempre desse, de questionar, se perguntar, a gente buscar as informações e construir a nossa passagem. E é isso. O convite de hoje é esse, a gente entender por que a Doutrina Espírita surgiu. Nessa época, se isso foi planejado, e como é que estava o mundo. A gente está especificando a Europa porque a Doutrina Espírita surgiu lá na França. Ela foi codificada por Kardec lá na França. Então, por isso que está mais, a gente está aqui contextualizando a Europa. Mas é importante a gente saber. E aí, com relação a isso, a gente volta um pouquinho só no tempo, no século XVIII, que foi um século tido como o século das luzes, e ele dá início aos grandes movimentos revolucionários na Europa, que derrubou o abeluxolutismo, uma implantação da economia liberal, chegando nesse sistema colonial. E aí, esses movimentos foram apoiados justamente pelas ideias iluministas e dos enciclopedistas. Quase que a palavra não sai. E a gente dá como exemplo desses rudos, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Também a independência dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que foi uma fagulha, repercutiu muito na França. E aí ajudou esses ideais revolucionários que, no final do século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa, que foi um movimento muito importante, que ele é o marco do final da Idade Moderna para a contemporânea, divide a história. E ela traz muita, vamos dizer assim, muita contribuição para o mundo com essa revolução, justamente acabando com o absolutismo, quando surgiu a Revolução Francesa, em 1789, era o rei Luiz XVI. Então, com o movimento, com a Revolução Francesa, com esse ideal de liberdade, paternidade e igualdade, caiu o governo absolutista, teve essa quebra do Estado e clero, porque a igreja era muito presente no Estado, então, se tem essa quebra de igreja para um lado e Estado para o outro, se implanta a república, só que não só foram flores, né? Na Revolução Francesa, teve uma grande contribuição, principalmente, aí eu também tenho que fazer uma colinha, porque eu não gosto de decorar, não. Vai de cabeça, mas também gosto de pegar informação. E por que dessa revolução? A população estourando 5%, era o alto clero, baixo clero e a nobreza, que não pagava imposto, que só tinha os maiores privilégios. E 95% da população era a burguesia e os trabalhadores, tanto camponeses como os poucos das cidades, porque a França ainda era muito rural, a sua indústria, a sua produção manufatureira ainda era muito incipiente. E aí, quem tinha o dinheiro? É dos burgueses, só que eles não mandavam em nada, quem mandava era o rei. Então, daí, justamente inflados pelas ideias iluministas e pela independência americana, pronto, explodiu a Revolução Francesa, que quebrou esse paradigma. O rei foi assassinado, depois disso tudo, teve os tempos de terror, porque aí também se implantou a anarquia, saiu do absolutismo, a ideia era a república, mas aí com a ideia de liberdade, cada um pensar do seu jeito, a coisa dele enrolou. E aí abriu espaço para quem a Napoleão pegar, que também teve a sua contribuição. Napoleão, no final do século XVIII, ele trouxe, promulgou a Constituição, a Declaração de Estado-Lei, ajudou bastante, mas ainda não foi o suficiente. Mas a gente percebe que esse período foi o quê? De quebra de paradigma, né? Muito tempo com a questão do tipo de Estado absolutista, aí teve essa quebra. O clero, a igreja, muito presente no Estado, no que determina como tem que ser, os costumes, teve essa quebra também. Então, abrindo espaço o quê? É justamente o que mais importante que trouxe a Revolução Francesa para preparar a vinda da doutrina espírita, a ideia de liberdade, de ser livre, né? De igualdade e de paternidade. Podemos dizer que esse foi o maior legado que contribuiu para abrir, para preparar a humanidade para a chegada da doutrina espírita no segundo, segunda parte do século XIX. Lembrando que a gente ainda está no final do XVIII e com Bonaparte a gente já entra no século XIX, início do século XIX, certo? E aí, então, o que a gente deixa, assim, de mais marcante com relação à Revolução Francesa? A divusão desse conceito de igualdade, liberdade e fraternidade e essa separação de Estado e Igreja, porque ela era muito presente, ela que determinava tudo como seriam, principalmente os costumes, né? E aí, tendo essa quebra, então, ficando o Estado sendo leigo e a Igreja no seu campo, então, foi um marco bastante importante nessa questão dessa época. Alguém quer me ajudar com o comentário? Essa questão dos dogmas antigos da Igreja, da Igreja, atrapalhava muito, atrapalhava muito o desenvolvimento, porque eles tinham os dogmas, assim, difíceis, né? Difíceis. Então, isso bloqueava o desenvolvimento da ciência, né? O desenvolvimento da ciência. E, por outro lado, você tinha uma filosofia que era também negativista, né? Assim, para baixo, né? Muito difícil. Você vê um Schopenhauer, é muito difícil, né? Muito difícil, porque as ideias eram ideias muito pequenininhas, muito negativas. Tudo era pecado. Tudo era pecado, tudo era pecado, porque a Igreja dominava, né? E se você quer dominar alguém, você vai dominar pelo medo, tá? Pelo medo. Pelo medo. Então, quando a França se torna um Estado laico, né? Um Estado laico, onde você quebra esses paradigmas aí nessa dominação pelos dogmas, né? Pelos dogmas, né? Aí você faz crescer também a Igreja Renovada, né? Vem a Igreja Renovada e começa também a trabalhar, colocar as suas ideias, né? No momento, que já era um desenvolvimento, era um crescimento, né? Porque já estavam vindo uma outra vertente da religião, né? Da religião, com outras palavras, com os privilégios da Igreja, né? Esses privilégios da Igreja e isso já foi uma quebra muito forte e que deu... Também aconteceram muitas evoluções, né? Muitas revoluções. Revoluções que tinham um cunho de desenvolvimento e outras nem tanto, né? Mas foi um período de muita revolução, de muito sangue, né? De muito sangue, mas tudo isso um desenvolvimento. Talvez o momento que chegou, né? Eu acho que o que mais assim fica mesmo é a questão da quebra de paradigma, né, Raimundo? Isso, a quebra de paradigma. É verdade, entendeu? E você mostrar, você mostrar que aquilo que se tinha como verdade não se confirma porque você começa a raciocinar, você divulga as suas ideias, você tem um crescimento muito grande, você tem uma afirmação, uma alta afirmação que você diz assim, puxa vida, manga com leite não faz mal, né? Manga com leite não faz mal, eu posso comer manga, beber leite, eu posso fazer uma vitamina, né? Existe a libertação, existe a libertação porque até então, né, existiam essas coisas bruxas aí no meio, que proibiam, que proibiam, porque você estava contra Deus, né, contra Deus, Deus, esse Deus, né, criado por eles, né, desenvolvido por eles, à mercê da vontade deles, né, à mercê da vontade de cada um deles, a maneira como eles pediam, imporiam esse medo, então criavam-se os grandes absurdos. E aí, para a gente dar sequência nesse passeio de como estava o final do século XVIII e XIX, Raimundo, Raimundo não, Reinaldo, vai nos trazer sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial, que foi Revolução Industrial, né? E como a Andrea falou e Raimundo falaram muito bem sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial também iniciou no final do século XVIII, né? Essa Revolução Industrial foi um grande processo de transformação da sociedade e da economia. Foi um modo de produção industrial que se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Passou-se a produzir mercadorias mais baratas, mais acessíveis, porém trouxe alguma desorganização na vida rural e estraga o meio ambiente. Nada acontece, toda mudança traz alguns benefícios, mas traz algumas mudanças, algumas situações que precisa fazer. E a Revolução Industrial não foi diferente. Esse, o advento da produção em larga escala, americanizada, veio início a uma transformação dos países da Europa e da América do Norte. Essas nações se transformaram em, predominantemente, indústrias e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. Houve um êxito rural muito grande, porque deixou-se trabalhar manual e começou a centralizar as indústrias nas cidades e houve muita concentração. A Revolução Industrial se caracterizou pelo processo de levar a substituição de ferramentas pelas máquinas. Aquela coisa inchada, aquela coisa tudinho, arado, manual, passou-se a usar as máquinas. A energia humana foi trocada pela energia motriz, de modo que a produção doméstica, artesanal, foi substituída pelo sistema fabril. As fábricas, as máquinas, fizeram todo esse trabalho que fazia naquela época. O manual passou-se a fazer mecanizada. E essa revolução se expandiu. Expandiu o comércio internacional desses séculos que vêm aí, trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia, como há pouco o André falou. Então, a burguesia estava muito rica. Como eles tinham muito dinheiro, isso permitiu esse acúmulo de capital para financiar esse progresso técnico. E aumentou o custo das instalações das indústrias. Então, a burguesia europeia, fortalecida, enriquecida, passou a invertir em elaboração de projetos para aperfeiçoar as técnicas de produção, criar máquinas para a indústria, eles invertiram. E, com esses investimentos que eles fizeram, começaram a fazer esses investimentos nessas criações de máquinas, isso verificou logo que a produtividade deles aumentou sensivelmente, consequentemente, o lucro. Então, eles passaram cada dia a mais a empregar mais máquinas nessa grande escala para que aumentassem seus lucros. A revolução industrial, ao longo do caminho, das descobertas, das invenções, foi uma forma que distanciou os países entre si. Porque, com respeito ao poder econômico e político de cada um, afinal, nem todos os países tiveram as condições de se industrializar ao mesmo tempo. Então, alguns países passaram simplesmente para fornecer matéria-prima e os produtos agrícolas para os países industrializados. Essa é a diferença que marca até hoje as nações do mundo que são divididas em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Uma maneira de impedir o país avançado é avaliar o quanto ele é industrializado. Então, isso, até hoje, a gente percebe que ainda tem países que são mais fornecedor de matéria-prima e de que industrializado. Por isso que muitos países, principalmente aqui do nosso hemisfério, tem muitos países que são realmente só fornecedor de matéria-prima. E a revolução industrial deu início na Inglaterra, porque lá eles já, os ingleses, eles tinham, eles eram pioneiros por vários fatores. A Inglaterra possui a capital, a estabilidade política, e equipamento necessário para tomar a dianteira e avançar na indústria. Então, a Inglaterra já estava preparada. Quando explodiu essa revolução francesa que, através dela, surgiu várias revoluções, a industrial fez parte disso, então, a Inglaterra já estava pronta. Ela estava tudo pronta para seguir em frente. E assim ela fez. E, desde o fim da Idade Média, parte significativa da população se dirigia à cidade devido ao cercamento do campo. sem terra, os camponeses acabaram entrando nas fábricas que surgiram. Então, por isso, cada dia a mais se produzia mais na parte da fábrica. E a Inglaterra também tinha as colônias africanas e na Ásia tinha garantia fornecimento de matéria-prima e mão de obra barata. Por isso, a Inglaterra disparou nesse sentido dessa revolução industrial. Então, a revolução industrial acarretou profundas transformações na sociedade, modificando a feição das relações humanas dentro e fora do país. servindo de alavanca para o progresso tecnológico, que nos dias atuais ainda acontece pela invenção das máquinas e dos equipamentos cada vez mais sofisticados. Proporcionou o desenvolvimento das relações internacionais, em especial nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo de uma aldeia global. Porque hoje a gente vê o mundo de uma aldeia global, hoje tudo se relaciona, tudo se comunica. Então, tudo começou a partir daí. Desenvolveu as redes de comunicação de curta e longa distância, principalmente pelo emprego inteligente de energia elétrica e da eletrônica, que realmente essas duas energias fizeram com que o progresso fosse mais rápido. Ampliou o meio de transporte, em especial do marítimo aéreo, forneceu as pesquisas médicos sanitárias voltadas para o controle de doenças epidêmicas, que esse resultado aumentou a faixa de sobrevivência da humanidade. Então, através dessas pesquisas, desse desenvolvimento, a gente passou a viver melhor, viver mais. Anteriormente, a nossa vida aqui na Terra era muito pequena. 40 anos, já estava todo mundo envelhecido. Hoje, a gente já chega a 80. Então, a revolução industrial trouxe muitos benefícios, mas ela produziu igualmente várias distorções, algumas maléficas, de certa forma, desesperadas. Quando há uma revolução, traz alguns benefícios, mas traz algumas situações para a gente se reajustar no futuro. E é o que ela trouxe. É o atraso moral da nossa humanidade, na época, muito atrasado moralmente, os principais malefícios que ela produziu, essencialmente, decorrente da relação trabalhista. Infelizmente, ela caracterizava por exploração do trabalho, pela deficiência, pela deficiência das condições de segurança, higiene laboral, que ocorria de várias gradações. Quando a pessoa era menos qualificada, ele vivia em condições mais difíceis que dentro das fábricas. Então, isso, essa revolução, juntamente com a revolução francesa, trouxe, se espalhou como um rastro de pó por todo o continente. Aí ele estimulou várias revoluções, a revolução liberal, que iniciou através da burguesia e os trabalhos começaram a poder, os trabalhadores, a ação contra o poder constituído. Então, a partir daí, começou-se, virou-se um caldeirão em ebulição, foi várias transformações. As pessoas, em função da dificuldade que passavam, começaram a criar sindicatos, junção de pessoas para se defender, para buscar a melhoria de cada trabalho. Então, a revolução industrial, ela trouxe uma revolução no mundo, trouxe uma revolução no mundo, onde essa revolução fez com que a gente desse um salto na economia dos mundos. Hoje, a gente vê que continua essa revolução, digamos que ela continua, que a todo momento a nova descoberta, a todo momento as indústrias se transformam, se melhoram, se qualificam melhor. Então, hoje, essa revolução trouxe para hoje todo o progresso que a gente teve. Então, a revolução industrial que veio atrelada através da revolução francesa, a revolução francesa, como foi esse marco, que fez com que as pessoas acordassem e se desvinculassem todas as situações. E, se a gente perceber, essas revoluções trouxeram uma coisa para que a democracia fosse implantada, para que as pessoas tivessem o direito de falar, de ouvir, de escutar, de dizer, de opinar, de fazer o que queria. Porque, anteriormente, como foi falado inicialmente, aqueles que estavam no poder, que só tinham direitos, basicamente, não tinham deveres, é que mandavam em tudo. A partir daí, não, os poderes passaram a ser divididos, todo mundo poderia estar no poder. Então, acho que a revolução industrial foi um marco muito importante para o que a gente vive hoje. Então, a gente está todo o tempo havendo essa renovação, mas, eu acho que foi mais ou menos isso. Se tiver alguém para complementar, continue. E aí, a gente pode se perguntar o que ela contribuiu, por que ela veio antes da doutrina espírita. Justamente, pela fala do Reinaldo, a gente percebe essa ideia de aldeia global, ela não é mais isolada do catapaz, não, essa, com a revolução industrial, se vulgarizando a cultura, e aí, a produção de livros, que as indústrias e a produção de livros, e aí, justamente, o que a doutrina mais precisou, por que? Para poder se vulgarizar, para poder se espalhar, porque senão ela teria ficado só ali na França e pronto, morrido. Não, para poder ela se espalhar, foi importantíssimo a revolução industrial vir antes para poder essa ideia de aldeia global, já que, com essas relações internacionais, se ampliou, então, os costumes também, há uma troca, a gente só, não só a relação econômica, a relação é como um todo, ela é econômica, social, costume, não é? E a própria produção de livros, e aí, somente com essa revolução, essa produção de máquinas que a gente pode ter, não é verdade? Então, assim, a gente consegue perceber que essas coisas que antecederam para justamente preparando a vinda da doutrina espírita mais à frente. E nessa revolução industrial também aumentou as comunicações, a parte de comunicação se ampliou, passou a ter uma comunicação mais séria, mais fácil de se fazer, e isso também foi muito bom para que essa divulgação tanto da doutrina espírita como várias outras informações que a gente não tinha anterior, e se inscreveu uma carta, passava 15, 20 dias para chegar aqui de uma cidade para outra, da Europa para cá passava um mês, dois meses para chegar, então, aí mudou, tudo isso mudou, era carta mesmo, era carta, não tinha outra maneira de se escrever. E isso foi fundamental para a doutrina espírita que a gente vai ver mais à frente os estudos como ela se deu, porque Kardec não psicografou nada, foram diversos médios pelo mundo que receberam as perguntas de Kardec e receberam as respostas dos espíritos e depois mandaram para Kardec, como? Justamente pelas cartinhas que Reinaldo acabou de falar, então, se não houvesse isso, não teria tido, porque aí sim, mais para frente, a gente vai ver como isso se deu, mas já dando esse spoiler para vocês, então, foi fundamental a Revolução Industrial ter cedido à doutrina espírita. Quer falar alguma coisa com relação a isso, Raimundo? Ou podemos seguir? essa Revolução Industrial, ela parece, ela foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade, da humanidade, porque quando você globaliza, globaliza um entendimento, globaliza um invento, vamos lá, na casa de Gutenberg, que a gente está falando de livros, quando ele inventou lá, criou a tipografia, ele começou a fazer, a trabalhar a imprensa, a imprensa, e logo dali já surgiu também os direitos da imprensa, a imprensa que nós temos hoje, os fundamentos começaram ali, com a invenção de Gutenberg, onde você começou a ter uma imprensa mais livre, livre, você podia publicar, você podia começar, e isso vai levando ao desenvolvimento. Eu só queria fazer um adendo na questão que Reinaldo falou, das máquinas, das máquinas, é muito importante a máquina vapor, porque lá em Londres, por exemplo, o primeiro metrô foi lá, o metrô foi lá, e depois o metrô nos Estados Unidos, e assim foi indo, mas os primeiros, os primeiros trens, eles eram puxados a cavalo, então o metrô de Londres era uma latrina de cavalos, as pessoas adoeciam por causa do mal cheiro e das fezes que ficavam no meio do caminho. Depois, depois veio a máquina vapor, a máquina vapor, aí teve um outro problema, as pessoas começaram a ter problemas de problemas respiratórios, porque a máquina produzia fumaça, mas hoje não, hoje o metrô é limpo, o metrô é um trem elétrico, que não faz barulho, não faz barulho e não deixa cheiro, não deixa cheiro. Então, todo desenvolvimento requer um pouco de sacrifício, requer um pouco de sacrifício, e com o tempo vai se desenvolvendo, vai melhorando, vai acontecendo, assim também, lá, Reinaldo falou das relações internacionais entre os países, isso também é muito importante, porque ele falou que um tinha produção industrial e o outro tinha matéria-prima, não é? Então, havia, desenvolveu o comércio entre esses países, não é? Desenvolveu o comércio entre esses países, porque ele passou a remunerar, porque antigamente era saqueado, não é? Era saqueado, e assim não, se passou a importar e exportar, isso gera renda, não é? Gera renda, e gerando renda você cria o desenvolvimento, certo? O que atrapalha é uma outra questão que a gente vai falar lá no finalzinho, que atrapalha toda essa relação, todo esse desenvolvimento. Beleza. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, depois da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente vai falar sobre as manifestações artísticas e culturais no século XIX, que sim, influencia o cotidiano, e é importantíssimo a gente estar entendendo como é que isso era retratado. E aí, nessa época, no século XIX, que muito influenciou as atividades artísticas e culturais foi o romantismo, que foi muito abraçado por essa burguesia revolucionária lá, na Revolução Francesa, na primeira metade do século XIX. E justamente por causa dessa ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, o maior exemplo que a gente tem para citar com relação à literatura é Vitor Hugo, que no seu livro Napoleão o Pequeno, ele critica o governo de Napoleão, e os miseráveis ele denuncia, como ninguém até então fizeram o estado da penúria e da pobreza da população. Então, Vitor Hugo foi o primeiro a retratar isso. E aí, também, nas artes plásticas, essa influência foi o classicismo greco-romano. E o maior exemplo que a gente pode dar é o próprio Arco do Triunfo e as colunas em Paris, que foram construídas a mando de Napoleão. Já na segunda metade do século XIX, a gente tem uma verdadeira revolução na pintura, saindo dessa questão cotidiana, passando para o impressionismo. E aí, o maior exemplo que a gente tem é Manet, 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 que é seu irmão, e Renoir. Já as composições artísticas, onde tinham, era retratado um virtuosismo, hoje a gente, hoje não, já lá na segunda metade do século XIX, se tem as interpretações musicais com forte colorido emocional. E aí, a gente traz de exemplo o nacionalismo, com Bellini Verdi, que transmitiu um apelo para o gente para a unificação da Itália, Chopin, então, são sempre peças que traziam muita, vamos dizer assim, como ele fala, que esse colorido, essa coisa polérica, clamando, mudança, no caso da Itália, unificação, porque a Itália era toda separada, toda dividida, então, chamando essa ideia de nacionalismo, de vamos, vamos mudar, vamos transformar, retratando o que era o anseio da população naquela época. Isso é uma verdade, André, as artes, as artes dizem muito, dizem muito, porque, assim, quando o artista, ele consegue retratar, retratar episódios do cotidiano, do cotidiano, na pintura, na pintura, nas músicas, nas músicas, do teatro, do teatro, então, tudo isso é enriquecedor, hoje, hoje mesmo, a gente está vendo essa revolução, você vê que, a cada tempo, a música, ela tem um ritmo marcante, né? A gente passa por diversos ritmos marcantes, as peças de teatro, então, sempre ali, mesmo que elas se baseiem em histórias do passado, mas elas contam o presente, as dificuldades do presente, né? Ah, vamos fazer uma peça, né? baseado lá em Romeu e Julieta, mas traz para a época moderna, né? É baseado, não é a mesma obra, né? Baseado naquilo, vou te contar uma história de hoje, e isso desperta a curiosidade das pessoas, marca, porque ali, quer queira, quer não, está sendo colocado para o sujeito, né? Para o sujeito, mostrando para ele a necessidade da mudança, porque ele precisa combater aquela situação, né? Os movimentos sociais, hoje, né? Hoje, eles trabalham muito, muito, em cima dessas ações culturais, né? Dessas ações culturais, porque aí, essa é uma ação transformadora, né? Uma ação transformadora, você pega o quadro de Renoir, né? O impressionismo, o art, você citou, tá? E você se reporta, aos acontecimentos do passado, pelo conhecimento que você tem hoje do que aconteceu, né? Da mudança, na mudança do positivismo, né? Essas ideias positivas que vem ali, que estão ali retratadas, tá? Mas ele mostrando o que acontecia ali, na época dele, ele retratou aquilo. Isso é muito importante, tá? Isso faz com que, hoje, a gente possa ter uma ideia do que aconteceu naquela época. Agora, imagina as pessoas da época vendo retratado a sua situação naquele momento, né? Puxa vida, o cara ganha um up, ele vai mudar. Puxa, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero crescer, né? Eu quero crescer. Então, claro, essa transformação, e toda essa transformação tinha um motivo, né? O desenvolvimento do ser humano. Verdade. Verdade. E aí, a gente continuando, Raimundo vai nos falar sobre as manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas desse século XIX. É isso. Rapaz, a gente, quando a gente lê, tem um livro, né? Tem um livro do Emmanuel, que é a Camila da Luz, né? Esse livro, A Camila da Luz, que é psicografia de Francisco Xavier, ele é esclarecedor. É muito bom, a gente dá uma lida nesse livro, né? Que ele traz, ele traz a torrente reformadora, né? A torrente reformadora, ele vai trazer para nós. Mas aliamos, né? As ciências, a física, né? As ciências físicas, que não toleraram mais os dogmas, né? O absolutismo da igreja, Os absurdos da igreja, né? A filosofia deixou de lado, né? O negativismo transcendente, passando a aplicar às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista, né? Nós deixamos de lado o medo, né? Deixamos de lado o medo, porque o medo não tinha uma explicação plausível, não tinha uma explicação científica, era uma exploração, né? Uma exploração. Então, quando você sai lá das luzes e vem para a razão, né? E vem para a razão, tudo se modifica, tudo cresce, tudo melhora, né? Tudo melhora, porque você começa a ter, a conhecer o significado dos acontecimentos. Ah, por que que a vela acende? Ah, porque Deus quer. Isso não é plausível, né? Né? Não, tem que dizer lá que existia o posto, né? Que fazia faísca, que chegava lá no pavio e que existia um combustível, né? Que era a cera da vela para poder acender a vela. Não sei se está acontecendo hoje, né? Então, a partir daí, o cara que diz não quer porque Deus quer, fechou, né? Ficou de lado, ficou de lado. Então, isso é uma transformação, né? Então, o positivismo faz a humanidade ultrapassar, né? O estado teológico e o estado metafísico ao penetrar o estado positivo, caracterizado pelo sucesso do conhecimento positivo fundado na certeza racional e científica. Né? É o século da razão, né? O século da razão. Você vai raciocinar, você vai pensar, mas existe um porquê, né? E esse porquê que nos esclarece é a ciência. Tá? Então, ele vem propagando, a ciência cresce, a ciência se afasta da igreja, né? A ciência sai da escuridão, né? Colocado pelos dogmas da igreja, Barrado pelos dogmas da igreja, porque não permitiu se desenvolver. Puxa vida, nesse período, até planeta se descobriu. até planeta se descobriu nesse momento, né? Então, como ele faz essa transformação, Você sai, se sai da escuridão, né? E vem pra clareza, com o raciocínio científico, Vem com o raciocínio positivo, né? E aí você tem vários filósofos no meio do caminho, né? Com o monte, com as ideias assim, iluminadas, né? Iluminadas, que faz com que você aprenda, com que você tenha certeza, com que você busque a verdade, com que você vai crescer intelectualmente, mas vai crescer também, principalmente intelectualmente, né? Porque na época era o intelectual. Depois é que vem uma outra situação e quem vai falar dessa questão moral, né? Então, mas aí com relação às ideias, falando da política, que Reinaldo entrou num pedaço aí, que não falava da política, mas André contou, não deixou, porque era a minha vez, né, Reinaldo? O que era a minha vez, né? Então, com relação às ideias, né, anárquicas, ideológicas, socialistas, que aconteceram, que acontecem nos dias atuais, né? E que a concepção moderna nasce com a Revolução Industrial. Olha só, o socialismo nasceu com a Revolução Industrial. A causa, né, do socialismo é essa Revolução Industrial. Quando Reinaldo falou nas mazeras, que a Revolução Industrial deixou, né, ele estava se referindo a isso, né, e esquecendo do social, né, ele falou das leis do trabalho, né, onde o trabalhador explorado, praticamente escravizado dentro de um estado de escravidão dentro das indústrias, e isso precisou mudar. Então, surge, né, surge esse ideal socialista, né? Então, essas ideias resultam do surgimento do marxismo, né, do marxismo de autoria dos alemães Dalmar, né, que afirma que o comunismo seria a etapa final da organização política e econômica humana. a sociedade viveria em um coletivismo sem divisão de classe e sem a presença de um estado coercitivo. Maravilha, né? Que maravilha, se pudesse ser verdade, né? Será que a gente já tinha moral para isso? Não, né? Não, porque a gente esbarra na nossa questão moral, né? nossa questão moral. A gente saiu de uma revolução francesa, saiu de uma revolução industrial, saiu lá da independência dos Estados Unidos, que foi um grande marco, né? Um grande marco que deu origem a tudo isso aí, né? a independência nos Estados Unidos, certo? Que mostrou para a humanidade que o homem era capaz de se desligar, né? De um domínio, né? Um domínio e aí veio a questão da paternidade, da humanidade e tudo mais, né? Mas isso quer ter uma ideia, né? Do socialismo. Do socialismo. Muito bonita a teoria, né? Mas será que a prática funcionaria naquela época? E hoje? Será que funciona? Entendeu? Então, são coisas assim que é para a gente pensar. E tudo isso foi, aconteceu a partir do rompimento com os dogmas absurdos da igreja, né? Que permitiam que o homem pensasse, que permitiam que o homem repetisse sobre a sua situação, sobre a sua condição, né? Nesse contexto também surge o catolicismo social. Vocês ouviram falar desse catolicismo social? Né? Esse catolicismo social, né? É um movimento criado por laminais. Você já ouviu falar desse cara? Tá lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, não é isso? Né? Esse, esse cidadão, ele buscava o ideal da caridade e da justiça. conforme os ensinos do Evangelho. Então, laminais, ele rompe uma igreja, em certo momento rompe uma igreja e se torna abertamente socialista. Certo? Esse é o contexto da coisa, né? Aí vamos ver, né? No campo da ciência, o campo da ciência foi maravilhoso, acho que foi o que mais cresceu, o que mais desenvolveu, o que mais trouxe progresso para o mundo. para o mundo. Porque no campo da ciência, as mudanças foram significativas, os trabalhos de Louis Pasteur, Louis Pasteur sobre a microbiologia, tudo que temos hoje, né? Todo esse desenvolvimento da ciência que temos hoje na área médica, na área da medicina, eu tenho a ver com esse conhecimento do Louis Pasteur, né? Não só da medicina, mas da botânica, de tudo que estuda o que é micro, né? Aquela coisa que você tem que olhar só lá no microscópio, foi a partir dele, das ideias dele, do conhecimento dele, né? Os estudos de Pierre e Marie, Marie Kahn, né? No campo das energias emitidas pelo rádio, olha, esse século, século da razão, né? O século da razão e o século das noces, foi libertador, foram libertadores, libertadores, porque até então, né? O homem tinha medo de tudo, porque ele acreditava que era imposto, imposto na ideia, na ideia humana, de que a gente não podia desagradar a Deus. e esse desagradar a Deus partia do princípio de que a pessoa não podia desenvolver, não podia crescer, não podia ter ideias diferentes. Só alguns, né? Como a Andrea colocou lá no início, né? Que tinha aqueles privilegiados, aqueles que não pagavam impostos, eles também eram os privilegiados que eles tinham conhecimento, um certo conhecimento. e não permitiam o desenvolvimento, a disseminação desse conhecimento para os outros. Por quê? Porque ele não queria ser contestado. Né? Ele não queria ser contestado. Então, a partir do momento que as portas se abrem para o conhecimento e a ciência traz a luz, né? Traz a luz para todos nós, tudo se modifica, tudo cresce, tudo se desenvolve. Então, a partir daí, ninguém mais conseguiu segurar o desenvolvimento do mundo, né? do mundo. Então, outra coisa também muito importante foi a teoria da origem e da evolução das espécies, de carne e marco. Isso foi o marco. Foi o marco na ciência, o marco no desenvolvimento, o marco no crescimento do conhecimento. Outra coisa muito importante também foi o desenvolvimento da indústria, como já disse, Reinaldo, e a concentração progressiva que levaram a um aumento considerável do florentariado urbano e do desenvolvimento das questões sociais. O Reinaldo muito bem colocou lá no início, quando ele falou da revolução industrial, ele falou assim da globalização, da globalização, a saída, o êxodo rural, onde essas pessoas saíram da roça, como se diz aqui no Brasil, da roça, e vieram para a indústria. Essa pessoa, para chegar na indústria, ele teve que desenvolver um certo conhecimento. Então, ele mudou, ele mudou o paradigma da vida dele, ele buscou conhecimento. Certo? Então, isso faz crescer a sociedade. Melhora as questões sociais também, melhora as questões sociais. Embora o Reinaldo tenha colocado que as questões sociais foram prejudicadas na área do trabalho. Na área do trabalho. Mas também, quando foi provocada essa questão social da área do trabalho, essa questão social da área do trabalho, ela provocou um entendimento onde as pessoas precisavam ser protegidas. e isso gera desenvolvimento, desenvolvimento social. Daí surge, eu sei que tem as trabalhistas, que são as duas mais sociais que existem, porque ela visa o bem-estar do trabalhador, dentro daquilo que é possível, o bem-estar do trabalhador. E aí, há esse crescimento. Então, tudo conspirou, ele conspirou com o desenvolvimento, de desenvolvimento geral. o crescimento de tudo, tanto do conhecimento das técnicas industriais, o conhecimento do desenvolvimento social, a cultura de um modo geral, a cultura de um modo geral, as novas invenções, o novo crescimento, o crescimento populacional começou a ser organizado, mais organizado, a produção de alimentos começou a ser maior, porque você precisava gerir as comunidades de provimentos de alimento. Então, isso foi acontecendo, esse crescimento, esse desenvolvimento do conhecimento. Então, mas assim, mas talvez a revolução mais importante e diferente que marcou também aquele período tinha sido a revolução moral proposta pelo espiritismo. E aí que entra o espiritismo. Então, o espiritismo chegou no momento certo. No momento certo. Por que ele não veio antes? Porque as pessoas não tinham conhecimento, a ciência não está desenvolvida e ela é baseada na ciência. E por que não veio depois? não, porque quando a espiritualidade planeja, ela executa no tempo certo. Então, o povo já estava com um certo conhecimento e que poderia receber essa doutrina consoladora, essa doutrina libertadora, que, para nós, espíritas, é a maior revolução já acontecida depois do advento do Cristo. com essa fala de Raimundo, a gente percebe que antes, né, antes do século ali, 18, vamos dizer assim, que era o zero, né, e aí no século da, no final, com as ideias iluministas, aí começa a sair do zero, aí vai pum, para o 100, total razão, que é o século da razão, 19, porque aí é dominada pelo pensamento irracionalista, só é verdade aquilo que é provado cientificamente, o que não é provado, a metafísica, a religião e tal é abolida, não é respeitada, não é aceita, é só ciência, ciência, só que a ciência não consegue explicar tudo, só ela, né, a ciência pura não consegue explicar tudo, e aí, como bem Raimundo falou, o que que faltava para arrematar depois dessa preparação toda, a doutrina espírita que vem com essa revolução oral, trazendo a luz, o conhecimento do mundo espiritual, dos espíritos, que aí sim, junto com a ciência, e conseguir explicar, porque ambos estão de mão dadas, um mundo material, um mundo espiritual, para poder explicar todos esses fenômenos que a ciência só não consegue explicar, e aquilo que era maravilhoso, fantástico, já não cabia mais, porque a ciência também explicava, jogou a luz, como bem, é uma frase que Reinaldo gosta muito de dizer, é, gente, agora a frase da Linha ela surgiu, mas enfim, ele fala muito de que, conhecer essa verdade, a verdade nos libertará, né, que a fala do Cristo, e de fato é, quando a luz da ciência pode se fazer, se descer, descoberta, mostrou um mundo que sempre existiu, mas que era abafado, e aí, a humanidade maravilhada disse, não, essa aqui que é a verdade, porque eu estou vendo, então, isso tudo, porque se a gente for caminhar ainda para trás, na Idade Média, não podia nem banhar, tomar banho era pecado, tinha o dia para poder banhar, ou seja, a gente era tão tolhido, era tão ali naquela linhazinha, que justamente pela dominação, porque se a gente pensar, a gente vai questionar, e aí não é interessante, então, a gente sai do escuro, como eu classifiquei zero, vai para o cem, mas aí a doutrina espírita vem trazer o quê? O equilíbrio, essa revolução moral, trazendo o equilíbrio, mostrando que nem é zero e nem cem, nós vamos para o meio termo, juntar isso tudo, é possível ciência, religião, andar junto, filosofia, complementando as ideias positivistas que também foram trazendo a baila nessa época, ou seja, no momento certo, conforme a gente vê que tudo foi caminhando, conforme o planejamento divino, porque não existe acaso, existe planejamento e execução, e isso os benfeitores fizeram muito bem, a gente consegue perceber, não é verdade? Reinaldo, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu estava escutando vocês aqui e vendo tudo isso, todas essas revoluções que aconteceram, pode ver que tem um encarinhamento, porque tudo foi planejado, tudo organizado, porque às vezes é o seguinte, às vezes precisa acontecer o caos para que a gente, a sociedade vai mudando, vai se transformando, é aquela coisa, a lei da destruição, a lei da destruição destrói alguma coisa que não está bom para construir uma coisa melhor, então foi acontecendo essas revoluções, foi fazer a transformação, até para quê? Para que preparasse a humanidade para o, eu não digo uma nova verdade, para o esclarecimento da verdade, porque o Espiritismo não trouxe uma verdade nova, ele trouxe o esclarecimento da verdade, ele veio mostrar realmente qual foi o propósito do Cristo, o que é que o Cristo veio trazer para a gente, o Espiritismo veio trazer isso, como ele diz, que o Consolador vem, vem trazer vem lembrar o que ele disse e trazer algumas coisas novas, então o Consolador é essa a função, então tudo foi encadeado para que a hora que o Espiritismo chegasse, estavam as pessoas já, digamos, estavam já ávidos de conhecimento, estavam querendo, estava todo mundo buscando uma verdade, algo diferente, algo que eles não viam, porque eles foram libertos, como eles foram libertos, anteriormente a gente quase não podia nem falar, que tudo era a igreja que dizia o que a gente tinha que fazer, então a partir da hora que nós tivemos a liberdade, nós começamos a fazer muita coisa que não podia fazer, o Espiritismo vai dizer, não gente, esse aqui é o encadeamento, esse aqui é o que vocês olham, ciência, religião, tem que andar junto, não é, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo foi feito por Deus, e tem esse propósito, então essas revoluções, elas têm muito a ver com o Espiritismo, porque essa revolução prepararam o caminho, as pessoas, para receber essa nova, essa nova versão do Evangelho de Jesus, essa nova diretriz, para que tivesse um encadeamento melhor para esse conhecimento aí, para essa compreensão do mundo material e o mundo espiritual, tá, Jesus falou muito que tudo que Jesus falava era o reino de Deus, o reino dos céus, ele ia para preparar o caminho para nos receber, muitas coisas, a gente não entendia, a gente sempre analisando o ensinamento de Jesus, pelas coisas materiais, e o Espiritismo veio mostrar essa luz que há o mundo material, marrar o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, o mundo real, é mais ou menos isso, tudo foi encadeado de uma maneira muito bem, bem preparada por Deus. Estamos chegando ao final, Raimundo, você quer arrematar alguma coisa para poder a gente encerrar? Não, é porque a gente tem uma certa dificuldade de separar, de compreender esse materialismo que ainda impera hoje, ainda impera hoje, com tanta informação, com tanto desenvolvimento, com tanto crescimento que tem toda a humanidade, mas a gente se apega muito a esse materialismo, achando que o materialismo resolve tudo, é a explicação de tudo. Mas a gente não vê que lá no rompimento, no rompimento, teve uma causa, e a causa era a escuridão das ideias, certo? Mas parece que hoje a escuridão das ideias se dá naquele que aceita só o materialismo. Não vê que a metafísica ainda tem uma explicação também. E quando a gente lê Kardec, lê Kardec, a gente sim, a gente vê essa separação, essa necessidade de a gente compreender o metafísico também, juntamente com a razão. com a razão, a gente não pode separar as coisas assim, não pode ser taxativo de que uma coisa existe e a outra não. Como você falou, que a doutrina espírita, ela veio para fazer, para a gente refletir, para a gente refletir sobre os acontecimentos da vida, mas principalmente para a gente aceitar o que é da vida espiritual, porque é a explicação, certo? A razão de nós estarmos aqui é espiritual. A gente está aqui em busca do crescimento espiritual, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui buscando conhecimento, trabalhando o nosso conhecimento, cumprindo as nossas provas com crescimento espiritual, estritamente espiritual. O corpo, o corpo não sobrevive sem o espírito. O espírito sobrevive sem o corpo físico, certo? Então, essa matéria aqui, ela é dispensável quando a gente pensa no espiritual. Então, não tem um porquê a gente separar muito as coisas, a gente precisa compreender tudo, né? Buscar entender tudo isso que se resume no que é o ser. E aí a gente vê que na dedada de mão beijada, a gente justamente erra tentando, como por exemplo, ah, saiu, né? E foi lá puramente materialista. Aí viu que não estava, que não é esse o caminho, volta, não, alguma coisa errada, embora de novo. Porque faz parte do aprendizado, a gente, se a gente trazer para a nossa própria, nosso cotidiano, a gente mais erra do que acerta. A gente, se a gente só acerta, a gente fica até meio assim, será se de fato eu acertei porque fiz certo ou porque foi tipo assim uma coincidência de fato? A gente não tem certeza se fez o certo, então, mas no errando, a gente já tem uma certeza, aqui está errado, então vou fazer de outra forma para ver se sai certo, não é verdade? Então, foi necessário toda essa, para justamente a gente ver que não era isso, puramente isso, assim como o erro para trás da total escuridão. Esse outro extremo também faz parte de uma escuridão, porque se fosse só matéria, não haveria evolução, só essa matéria aqui, nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente não sairia porque todo o tempo estaria começando, era um começo. Se fosse puramente matéria, então, para que a gente vai ser bom, não é, meninos? Para que já aqui só isso aqui, acabou, para que eu vou ser bom se não vai? Então, é esse convite da doutrina espírita no raciocínio lógico e a gente buscar e aí a gente ter essas respostas, tanto o que satisfaz o coração como a mente. Isso. E aí, com isso, meus amigos, a gente consegue encerrar hoje o nosso programa que foi de grande aprendizado, a gente desse passeio na história vindo do século XVIII e XIX e a gente vendo que ainda é atual, como o bem Reinaldo falou, a revolução social está aí todo o tempo a todo vapor ou melhor, a toda energia limpa que vapor já foi e aí progredindo, faz parte. Então, a gente é necessário, não só a gente, também a outro ensinamento importante com o estudo de hoje, que a gente vê que o nosso leque tem que ser ampliado, a gente não pode vitolar, não, vou só ler, estudar isso daqui porque é só isso daqui, não, a gente precisa contextualizar, precisa desse conhecimento vulgar, geral, para poder a gente se situar, porque afinal de contas estamos no mundo, então a gente precisa entender como, porque que a doutrina veio nessa época, entender como é que estava a humanidade e o planeta, para a gente ver o quão a gente já progrediu e se a gente tem que se manter firme no propósito de buscar evoluir e progredir sempre. Meus amigos, Antônio Reinaldo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço e uma coisa importante de tudo isso que está falando, a vida é o aprendizado, nós estamos sempre aprendendo os nossos erros de hoje, amanhã serão corrigidos e nós já estamos errando porque nós ainda somos aprendizes. então esse crescimento, essa nossa jornada, essas evoluções vão acontecendo gradativamente, nada dá salto na natureza, nós não vamos querer da noite por dia sair do estado, digamos, imperfeito para um estado perfeito, é uma caminhada. Então, é isso, eu agradeço mais e mais eles, agradeço aos nossos internados que estão conosco, aí, assistindo e clareando as suas ideias. e qualquer dúvidas que eles façam as suas perguntas, seus questionamentos, que Raimundo está aí para responder. Vai lá, meu amigo Raimundo. Eu não vou responder agora, mas aproveito que vou estudar, certo? E tem que lembrar uma coisa, que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, certo? A caminho do mundo de regeneração, tá? Então, ainda vai haver, né? muitas dores, não gerir de dente, não é muito choro, né? Porque ainda não nos preparamos definitivamente para esse outro momento que é a regeneração, onde a gente já vai ter um pouco mais de felicidade, né? Felicidade onde o mal vai diminuir bastante, mas a gente está a caminho, a gente está se preparando para chegar lá. Então, por isso que eu vou continuar estudando, esperando as perguntas, que eu vou dividir com certeza, porque eu não sei egoísta, a mim, pelo menos, cabe só a leitura, olha só a batida. E assim, eu agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De estar aqui com os nossos internautas, mas pedindo lá aquele like, né? Entendeu? e que se inscrevam nos nossos canais e divulguem os nossos canais aí do nosso trabalho, do nosso trabalho, que é singelo, né? Porque estamos aprendendo, mas a gente quer aprender junto com todos. E só existe uma maneira de a gente aprender, né? É... Fazendo. Fazendo. Obrigado. Vamos embora fazer junto. A vocês, meus queridos amigos, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conosco. E lembre-se, se inscreva, dê aquele joinha, participe, mandando a sua pergunta, compartilhe e nos ajude a levar a mensagem do Cristo onde se fizer necessário. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar